Vem aí no Beat Parque um brinquedo de arrasar Se prepara é radical, é de arrepiar É muita adrenalina, vai treinar, vai encarar Pra toda a família, vai encarar Tem diversão, vai encarar Tem aventura, vai encarar Tem só tem férias, vai encarar Pode ir se preparando, vem aí o Vai Encarar A nova atração do Beat Parque E aí, vai encarar?